Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Os Ministérios da Justiça e da Educação vão financiar bolsas de estudo para pesquisas científicas na área de segurança pública e também de investigação criminal, um investimento de 10 milhões de reais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Polícia Federal e da Senasp, disponibilizam recursos ao Ministério da Educação, para bolsas de estudos relacionados a essa área, além de colocarem à disposição seus profissionais também para ajudar nessa pesquisa científica, para fomentar estudos no âmbito da segurança pública. São mais de 10 milhões de reais, é uma iniciativa totalmente nova, valores para uma área que eu acho que é de total interesse da sociedade, que é segurança pública. Segurança Pública está, independente de qual metodologia que você vai utilizar, está entre as 10 principais prioridades do povo brasileiro, da sociedade, das famílias. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro fez exames de rotina no Hospital de Força Aérea de Brasília. Ele já retornou ao Palácio do Planalto e cumpre a agenda normalmente. A Receita Federal abriu hoje a consulta a lotes residuais do Imposto de Renda. Quem tem as informações para a gente é o repórter Dimas Soldi. A consulta foi aberta hoje e pela manhã. É para o primeiro lote residual do Imposto de Renda 2019 e também de restituições dos exercícios de 2008 a 2018. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina, mas regularizaram a situação. No ano passado, 700 mil declarações tiveram problemas. Nesta primeira etapa, quase 186 mil contribuintes vão receber 725 milhões de reais. Os valores serão pagos no dia 15 de janeiro. A maior parte desses contribuintes tem prioridade no recebimento dos valores, como pessoas acima dos 60 anos de idade ou com alguma deficiência. As consultas podem ser feitas pela página da Receita na internet ou pelo telefone 146. De São Paulo, Dimas Soldi para o governo agora. E a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.